Estamos chegando em outubro e consequentemente no final do ano já né, já já 2025 de novo, que mundo corrido, muito rápido as coisas E vamos falar aqui dos jogos que vão sair nesse mês de outubro, mês de outubro que tem um jogo ou outro, não é um mês Que eu achava que na minha visão esse mês ia ser um dos meses mais carregados, mas ele tá até que de boa né Vamos ver os jogos aí que vão sair esse mês e se tem algum que agrada você ou não, ou sim mais de um que ele sabe Então antes de mais nada, não se esqueça, deixa aquele seu like bonito, se inscreve aí no canal e vambora pro nosso vídeo Vamos começar aqui Antidone né, vamos ter o remake do Antidone chegando agora Um jogo aí de terror né, survival horror, aventura também, focado bastante em escolhas na sua narrativa Um jogo que muitos ficaram pensando se realmente deveria existir um remake dele ou não E eu acho que não tá tendo muita movimentação e curiosidade pra esse remake Mas o fato é que a gente vai ter sim o lançamento dele agora como um remake E ele é um jogo que tem aquele sistema de efeito borboleta né Que as escolhas elas tem consequências no desenrolar da história E um daqueles jogos feitos pra você jogar mais vezes e ver as escolhas, ver os caminhos que ele vai levando Com uma história bem carregada, bem legal É um jogo bacaninha assim, eu nunca fui mega fã de One to Dawn Mas vamos ver como é que vai ser a performance dele O remake dele tá chegando agora aí no comecinho de outubro inclusive Temos aqui o segundo polêmico dessa lista na verdade Que o Silent Hill 2 né, que vai sair Que é um jogo que eu estou mega curioso pra ver Mas que tá chamando atenção, às vezes um pouco negativa pra algumas pessoas né Em quesito gráfico, polimento, ele não parece ser um jogo nível triple A em alguns momentos Embora os trailers e gameplays mais recentes me agradaram um pouco mais Ele não chega naquele nível polimento ao que a gente olha de um Dead Space e de um Resident Evil Sendo vendido entretanto pelo mesmo preço né Mas é uma franquia mega importante, é o Hobbit né Que é Silent Hill, Silent Hill 2 é um grandíssimo jogo né E que eu espero que tenha um bom carinho e que o jogo consiga atender as expectativas né É um jogo assustador com uma atmosfera envolvente Um jogo de survival horror de terceira pessoa né Totalmente refeito agora né Feito com gráficos totalmente atualizados Que é justamente pra né, trazer tudo pra nova geração bonitinho a princípio né Vamos torcer né E acho que esse daqui é um dos títulos ou o título maior de outubro que tá pra chegar Outro título aí que leva muitas pessoas a paixão e que muitos estão animados pra conferir É o Dragon Ball Sparking Zero Novo jogo de Dragon Ball que leva uma pegada mais light né Uma pegada mais descontraída, sem muito foco em competitivos etc Tendo uma gameplay bem bacana Eu joguei um pouquinho do Sparking Zero lá na Gamescom a convite da Bandai Eu achei o jogo bem bacana, bem divertido né Ele vai naquela vibe dos jogos de Dragon Ball lá do Play 2 né A gameplay parece ser bem fluida ali Os personagens são legais A gente vai ter personagens legais interessantes Vai ter aquele cenário meio arife né Que era uma coisa legal que acontecia Então assim, eu estou interessado pra ver Estou interessado pra ver como é que vai ser todos os modos desse jogo né Ele é um jogo que eu achei muito interessante Pra quem não é aquele fanático de jogos de luta né Porque ele é um jogo meio descompromissado mesmo Com o mecânico, o negócio totalmente mirabolante ali né Eu que sou noob de jogos de luta Eu particularmente achei bem divertido E é um título que me parece estar muito bacana Tomara que seja aquilo que eu vi mesmo Outro jogo que eu testei um pouquinho na Gamescom também E é um título pros fãs de JRPG né O maior título esperado aí pelos fãs de JRPG do ano Que é o Metaphoric Fantasy né Que ele é um jogo da Atlus ali Que ele vai pegar um pouco de Shin Megami Tensei, Persona Inclusive ele vai ter o mesmo tempo de titulação basicamente que o Persona né É um jogo que está legal, está bonito Ele mescla muito entre aspas um combate de ação com turno Mas o foco dele é turno mesmo tá O combate de ação é meio que uma desculpa Pra você ter um combatezinho ali Que é pra entrar pro combate de turno A não ser que sejam os inimigos mais fracos e tal Ele é um jogo de turno, estilo, jogos Personas Me aparenta ser um pouco mais complexo Na questão ali dos sumos que você tem né Mas tem todo aquele visual bacana, aqueles menus lindos né Que tem nos jogos de Persona Só que uma franquia nova e eu tô muito curioso Principalmente pela história, é um jogo que vai ter uma história longa Né, vai ser da mesma duração dos Personas ali Então esperem quase 100 horas de gameplay Né, estou animado Pra metafora aí Pra quem é fã de JRPG esse jogo aí É um título e tanto aí Também, talvez um dos maiores do mês daí Também, fácil Mas o jogo aqui de Survivor Horror Nós temos A Quiet Place, The Road to Head Ele é baseado naquele filme né Um lugar silencioso Que eu, é bom o filme Mas eu dormi até terminar Eu vi o filme meio por parte Porque ele dá um pouquinho de sono Mas é um filme bom no geral E tem uma premissa boa que é justamente essa né O mundo é tomado por criaturas ali E qualquer tipo de barulho que você fizer meu filho Já era né Tem umas cenas ali até do garotinho e tal no filme Que é bem louca E aí né, esse jogo é baseado nisso basicamente né Você vai passar por invasão dessas criaturas Tá E você vai ter que sobreviver nesse apocalipse Meio a conflitos também interpessoais ali né Enquanto você enfrenta seus próprios medos Você vai andando e vendo as criaturas Ele é um jogo de primeira pessoa Eu achei bem interessante os visuais dele né Tem uns momentos que tem uma ótima atmosfera Pode ser sim um jogo tão bom, tão bacana Talvez quanto o filme né Vamos ver Ou esse jogo aqui vai ser uma bagunça É sempre meio 8 ou 80 alguns jogos de terror né Então tomara que seja bacana O No9 Awakening Muitos não chamam até esse jogo né De um jogo da Yennefer Porque ele é com a atriz da Yennefer Da série do The Witcher Quando ele foi mostrado ele tinha gráficos bem vislumbrantes né Bonito e tal Mas é um jogo que ficou bem esquecido do meu ponto de vista tá Eu acho que esse jogo pode não vender tão bem assim Embora não me pareça ser um jogo ruim olhando ali Ele só não tá sendo tão divulgado do meu ponto de vista Talvez você nem tenha ouvido falar dele A sua personagem ela nasceu com a habilidade ali De poder navegar numa dimensão misteriosa Que é chamado de umbral E aí você vai dominar esses poderes de umbral E combater uma espécie de sociedade secreta ali É um jogo de terceira pessoa E você utiliza todos esses poderes umbral De pegar espírito Ele me deu uma vibe até O jogo ali que saiu no começo do ano Que era o Banishers Ghost of New Widom né Ele tem essa vibe É um jogo de terceira pessoa Ele não tem um orçamento gigante Embora seja distribuído pela Bandai né Ele não é um jogo de mega orçamento Ali é o que a gente vê também Mas parece um jogo interessante Mas eu não tô vendo tanta A curiosidade da galera atiçada nesse jogo né Mas vamos ver Parece um joguinho aí ok né Parece ter uma aventura interessante Personagenzinho ali Usa o Stealth e habilidades e tal né Enfim Vamos ver o que vai dar nesse jogo Nós temos aqui o Shadow Generations né O jogo da franquia Sonic Você vai jogar aqui com o Shadow Uma campanha nova Poderes e habilidades ali do Shadow Você vai ter coisas novas relacionadas ao Shadow Mas ao mesmo tempo ele vai ter a remasterização ali Completa do Sonic Generations tá E trazendo novas versões atualizadas Então vai ter fase 2D, 3D Com gráficos aprimorados tá Ele é meio naquela vibe Não sei se vocês já jogaram O Mario 3D World e o Bowser Fury né Que o Bowser Fury é uma adição inédita O Mario 3D World era um jogo que já existia lá no DS Eu acho que é um paralelo mais ou menos nesse estilo aí Tá Da franquia Sonic Pra quem gosta do personagem Shadow Sem muita enrolação Temos o Super Mario Party Jamboree Né O jogo novo Mario Party aí Vindo com novos minigames É um joguinho de tabuleiro Onde você vai jogar dados Você vai andar Mano Mario Party clássico Não tem muita O que falar aqui É a única coisa que Existem novos minigames Né Outros personagenzinhos novos Mas é Mario Party né Aquele jogo que A maioria coloca ali pra Família ou visitas E alegria de viver É isso Nós temos COD Black Ops 6 né Um dos maiores lançamentos do ano Porque a franquia Call of Duty É uma das que mais vende né Então esse vai ser um dos títulos Talvez o título mais vendido Deste mês Inclusive Apesar de Pelo menos o meu nicho Ter um hype Mais diferente Do que um Call of Duty né Mas esse jogo aqui É um Call of Duty É um Call of Duty Eu acho que é isso né Eu não tenho muito o que dizer Sobre esse jogo Esse jogo entretanto Ele tem uma diferença Que ele vai estar saindo agora Day 1 no Game Pass Vai ser o primeiro COD no Game Pass E a gente vai ver Como é que vai ser o comportamento Ele vai ser interessante Não pelo jogo em si Mas também pela Microsoft E pelo cenário de games Pra gente ver Como é que vai funcionar Essa inserção com o Game Pass E se isso vai dar certo Se não vai dar certo Eu acho que pra mim Pelo menos o mais interessante Do COD é esse Pros fãs É um COD novo Óbvio é muito bacana Mas pra mim Ele tem esse ponto E a franquia querida Porém polêmica De novo lançamento Dragon Age Vale Guard Que pra mim É o jogo que eu mais Estou esperando esse mês Mas temos muitas coisas Sobre ele Ainda vai ter vídeo Comentando sobre isso A customização de personagens Deixando muito a desejar Algumas questões dos visuais É um jogo que chamou A atenção negativa inicialmente Né Mas Eu Como um fã Da franquia Dragon Age Eu ainda quero muito ver Qual que vai ser o resultado Pelo menos na história Que ela vai abordar Tô tentando Excluir alguns pontos ruins Da minha cabeça E tentar focar No que pra mim É o principal Que é o Dragon Age Que é a história A escolha de personagens E eu espero que ele faça Isso o correto Apesar de coisas Que a gente já tem Pra reclamar Olhando ali Visualmente E tal Eu espero que seja Um bom jogo Eu gosto muito Da franquia Foi o primeiro vídeo Do canal Dragon Age Aqui O Inquisition Lá em 2014 E 2015 E eu estou curioso Assim Estou curioso Eu não sei se eu estou Raipadaço Mas eu estou bem curioso E pra mim Eu acho que é o título O maior título desse mês Do que eu mais quero jogar Assim eu diria Junto com Silent Hill 2 Né Pra fechar aqui A nossa lista E aí meus queridos Qual desse jogo Você vai jogar Ou não vai jogar nenhum Ou tem algum Específico Que eu não mencionei Que você vai jogar Que não tá aqui na lista Deixa aqui nos comentários E é isso Espero que você gostou desse vídeo Um beijo Um abraço Um beijo pra você Até a próxima Tchau, tchau Tchau